Senhor, bom dia, senhor. Bom dia, senhor. Senhor, como se chama, senhor? Chamo-me Papá Sayô, Daniel Tzabi. Onde estamos aqui? Olha, estamos no bairro Cacuã, no Wix, dentro da província do Wix. Aqui não estamos na Damba Nema, aquela, não? Não, Damba é além. Aqui é mesmo dentro da província. E aqui é o terreno de quem é aqui? É, esse é o meu terreno, é o nosso terreno mesmo, da família, do Papá Sayô. E o que é que se passa aqui nesse terreno? Olha, aqui há residência e há trabalhos, pequenos trabalhos, quase um pequeno empreendimento, fazem serrelaria, bate-champas, mecânica e tudo, conforme está vendo. Está mesmo ali, gente, esposa, tudo. Esse são um material importante. O senhor fala também de como? Oh, indinga, estou outro aqui, eu e estou sassu aqui. Tem muito músico aí? Eu sou de Mousimbanza Damba, eu sou de Mousimbanza Damba, eu sou de Mousimbanza Damba. E tem qualquer coisa a dizer a essas pessoas que estão fora do país? Na realidade, uma coisa que eu tenho a falar, muito, me imagino muito, é melhor, pelo menos, estar avisado, principalmente, essa nossa família que estão lá, a maioria de Kikeng, e além dessa outra família que estão lá, é preciso vir mesmo aqui em Angola, porque aqui em Angola há muito trabalho, temos muito trabalho a fazer. E pode me mandar um recado no Kikongo, nesses que estão aí fora? Bom, a gente está aqui, por exemplo, aqui em Angola há muito tempo, é mas, não sabemos que há qualquer coisa em Angola há muito tempo, e nós temos que colocar o material, nós temos que colocar o motor, isso é um motor que precisa de salo, tudo isso é muito bom. É um motor que precisa de salo, é um motor que precisa de salo. Olha o motor que precisa de salo, o motor que precisa de salo, ele vai ajustar a-se, ele vai ajustar a-se, Eu estou aqui no fundo e no fundo. Esses materiais são importantes para onde? Para Ouijo, para Dambo e Angola sempre? Olha, eu estou em toda parte de Angola. Se eu puder responder, o jornalista não sabe bem o que é. Ok, está bem. Eu sou o fundo, eu tenho que dizer que tudo vai lá. Eles vão sair da Angola, da minha província com a Ouijo e ainda estão aqui, com a Damba, com a Maquela, em toda a área, em toda a parte. E o senhor acha que é melhor que eles enviem ou que eles venham para trabalhar aqui? É melhor eles também virem e depois voltarem na Europa. Mas eles podem vir, porque é mais importante. Nós precisamos muito, não é só na Europa que tem vida, mas aqui também temos vida que chega mais. Mano Pepe! E na parte da segurança, tem segurança para esses que já estão habituados com a segurança fora vir aqui? Eles podem vir à vontade, a segurança, sim senhor. Agora já existe uma via, mas agora neste momento existe segurança. Podem vir até a área, porque já está bom. Podem vir à vontade, sem problemas. As estradas todas estão boas. Se formos ver todos os caminhões aqui, onde estamos? Isso é uma garagem ou o quê? Olha, esses caminhões são nossos. Então, são ser montados aqui. No caso, por exemplo, da reparação ali, estão ser reparados, mas são nossos esses caminhões. Não é de outra pessoa. Estamos preparados esse caminhão para ver que seja devido à nossa província e aldeia. Para estar a apoiar no campo, no trabalho do campo e tudo o quê. Esse é o mais importante. O senhor pode dar um recado a esses que estão fora aí no Guitão? Na realidade, todos estão. Qual é o melhor que podem dizer para eles que virem, para convencer e virem aqui trabalhar? É melhor que eles venham, porque aqui todos que estão na Europa. A Europa, sim, nós conhecemos lá. Eles costumam ir lá só para ir procurar a vida. Mas a própria vida tem que vir fazer trabalho aqui na nossa província, principalmente no nosso país, Angola. É melhor que eles venham. Aqui mesmo tudo é muito bom. Eles podem vir à vontade. Haverá muito trabalho. Precisa-se do vosso apoio. Nós precisamos do vosso apoio. E para esses trabalhadores que estão a fazer aqui. Qual é esse tipo de trabalho? Olha, esse é o sereliari. Eles fazem o trabalho de sereliari. Conforme estão a ver, eles fazem janelas, portas, bate-chapas e tudo que estão aqui. E então aí os mestres estão ali. E esse tipo de trabalho consegue também minimamente para a vida deles? Na realidade, muito bem. É conforme estão a ver esses jovens todos, porque são pequenos, mas na realidade estão a aprender. São as grandes técnicas. Futuramente, devido aos trabalhos... Futuramente, devido aos trabalhos, eles estão a aprender. São crianças, jovens, mas é bom. De quem ir roubar. Isso é o mais importante. E onde está a se precisar? Esse apoio. Principalmente, você que está lá fora, vai se encontrar. Não é só carros, não é só viaturas, não. Mas o mais importante é o material, motores de trabalho. Começaram a vir com o motor de solda, ribarbadena, esse motor de... Por exemplo, podemos dizer também... De retificações para... Cambotas. Aquele motor é muito importante. São máquinas necessárias. E máquinas gráficas também, para montar, escrever, livros e tudo. Aquelas máquinas todas... É muito importante. Obrigado.